A equipe de entomologia, ela é uma das equipes de referência a nível de estado e a nível nacional. Essa equipe, ela está em todas as questões de transmissão, de doença transmitida por vetores, ou seja, ela dengue, chikungunya, em outras ocasiões também febre maculosa, leixomaniosa. Mas nessa questão hoje é sobre a dengue, transmitida pelo principal vetor que a gente tem hoje, o Aedes aegypti. Então hoje eu quero chamar a conscientização da população em dizer que, capitão Leone das Marques, nós temos dois cenários a ser vividos. É o cenário da doença, que é o que a gente está vivendo, e o cenário de não ter essa doença. Então nós temos que escolher, ou um ou outro. Se a gente quiser escolher um cenário de não ter a doença, nós vamos ter que ter a conscientização da população e a eliminação de criadores. Porque eliminando os criadores, a gente vai eliminar os mosquitos transmissores e necessariamente a gente não vai ter a doença nesse município aqui. A função do poder público da Secretaria de Saúde, nesse momento, qual que é? De conscientização realmente da população, que tem que fazer o seu papel? A equipe de entomologia, ela é uma equipe especializada. É uma equipe de estratégia. Então, nessa convocação, a equipe tem o intuito de chegar a capitão Leone das Marques e ver qual que é a situação que o município está vivendo. Quais são os principais criadores e tentar, assim, eliminá-los. Mas só que, quando a gente corre pelo estado todo aí, nós temos aí um espelho dos municípios que estão vivendo a mesma situação de capitão Leone das Marques, que é a situação de manter os criadores. E mantendo os criadores, você vai mantendo os mosquitos. E se tiver doente, você vai ter a doença. Então, o que a gente pede, essa equipe que a gente pede, e o que a gente está trabalhando com a saúde aqui do município, é ensiná-los a como combater esse mosquito. Ter uma visão direcionada a como combater esse mosquito aí. Através de armadilhas ou de trampas que a gente vai instalar no município para saber, para direcionar as ações, para a gente ter, assim, um objetivo e efetividade em cima do nosso trabalho. E o principal de tudo, meu amigo, é chamar a conscientização da população, é chamar ele com a gente e fazer esse trabalho junto. Vamos juntos somente assim. Não é você trazendo carro fumacê, não é você trabalhando com bomba costal que a gente vai eliminar esse mosquito, não. Mas a gente tem 40 minutos, conscientização da população, 40 minutos apenas, é se voltar para a sua casa e retirar todos os possíveis criadores desse mosquito. Você retirando os criadores desse mosquito, você não vai ter a doença na cidade. Muito bem. O trabalho vai durar durante todo o dia? Sim, a gente chegou ontem aqui, a gente vai ficar até sexta-feira. Então, sexta-feira, a gente vai tentar aí fazer o máximo possível aí para a gente descobrir esses criadores e potenciais dentro da cidade e trabalhar aqui com os agentes, vocês aqui, que são fundamentais nessa campanha aí. Mas o que eu falo de experiência própria, nossa equipe que anda aí no Brasil todo aí, Paraná, a gente está numa situação que não é brincadeira. essa doença mata e essa doença é transmitida por um vetor. Então, diferente da Covid, a Covid a gente quer acabar e não pode, e o mosquito a gente pode e não quer. Então, essa é uma situação que a gente tem que inverter, pelo amor de Deus. É uma questão nossa, é uma questão que depende de nós e da nossa conscientização, meu amigo. Se a gente tiver essa conscientização, na sexta-feira, quando eu sair daqui, a gente vai ter um número bem reduzido dessa doença no município. O governo do estado está preocupado com essa questão da dengue em todas as cidades do Paraná? O governo do estado está em alerta em todos os municípios e essa equipe de entomologia são poucas no estado, essa equipe de estratégia. Mas ele está procurando dar, sim, direcionamento a esses municípios que estão em alerta com a situação um pouco mais avançada nessa questão de transmissão. Então, nós somos convocados pelo governo do estado e eu acredito que não vai ser só nesse município. A gente vai estar à disposição do estado todo na medida do possível, lógico. E nessa semana eu acredito, eu quero que o município de Capitão de Leone das Marques aproveita esse momento, que a gente vai estar aqui para capacitar, para estar junto. e na maneira do possível eu posso dizer que eu já faço parte da cidade. Então, quer dizer, eu estou aqui no meio dos vetores, eu estou aqui no meio da doença, então eu já faço parte da cidade e não sou eu. E eu posso também pegar essa doença aí. Mas em todo momento a gente veste a camisa, a gente tem aí a saúde na veia, então a gente quer estar aí com a população de Capitão de Leone das Marques, trabalhando junto no combate desse vetor e logicamente, não é só nós que temos que fazer esse papel. O papel fundamental hoje é a conscientização da população. Muito obrigado ao Rubens, então falando com a nossa reportagem. O secretário de Saúde de Capitão de Leone das Marques, o da Eifarina, também está aqui junto com a gente. Secretário, essa visita, esse encontro, essa conscientização, quer dizer, essa capacitação dos nossos profissionais é importante para a saúde, principalmente quando a gente fala de dengue, é isso mesmo? Então, hoje recebemos a visita desse pessoal que dá endemias, né? Eles vêm aqui para fazer um trabalho junto com os nossos funcionários aqui, a nossa equipe que trabalha nessa parte, eles vão dar uma capacitação para esse nosso pessoal, né? Porque hoje nós estamos, no nosso município, está em epidemia de dengue, então a gente tem que fazer esse trabalho, né? E, graças a Deus, eles vieram aqui para nos ajudar agora. A gente pede para a população também, né? Que faça o seu trabalho, né? Que nem ele falou, o trabalho não é só nosso, mas o principal é da nossa população dentro da sua casa, dentro do seu lote, né? Para que elimine os nossos, os criadores do mosquito da dengue, né? Mas a gente vai fazer esse trabalho agora até sexta-feira com eles aqui para tentar diminuir, né? E quem sabe no futuro próximo, acabar com o mosquito da dengue no nosso município. Esse tempo com sol e chuva quase todo dia acaba dificultando um pouco isso, mas é importante que a população participe, e coloque a mão na massa também para ajudar, né? É, com certeza. Essas épocas de chuvarada que está dando aí, né? Também ajuda para que o mosquito também se prolifere, né? Então, a gente vai fazer esse trabalho, a gente pede para a população, a gente faz a nossa parte, a população tem que fazer a parte dele, e vamos trabalhar junto para que a gente consiga diminuir ou, quem sabe, terminar com o mosquito da dengue no nosso município. Obrigado, Odelio Farina, também ao Rubens, conversando com a nossa reportagem, falando a respeito desse importante tema, a vigilância ambiental do estado do Paraná, pessoal que cuida dessa parte da endemias, da vigilância sanitária, enfim, está durante esta semana fazendo essa capacitação importante para o nosso município, já aí durante esta semana, então, o pessoal vai estar por aqui, trabalhando junto com a equipe de endemias de Capitão Leandro das Marques. Com informações, Roberto Pereira.